Cristiano conta que estudou muito para conseguir o emprego e o salário de seus sonhos. Mas, quando era técnico judiciário federal, colocou tudo a perder pela ilusória satisfação do álcool, da cocaína e do crack. Foi exonerado por excesso de faltas no trabalho. Sem emprego, ainda perdeu para o vício a casa, os carros, a moto e outros bens. Com 39 anos de idade e há 4 anos longe das drogas, ele recuperou parte de sua vida, mas lembra das dificuldades que passou. Eu tinha uma certa consciência de que aquilo era errado, mas muito longe disso eu não conseguia me autodeterminar conforme a minha própria vontade. Então, quer dizer, eu criava um monte de subterfúgios, um monte de desculpas, um monte de ilusões, mas na verdade tu não tem consciência. Não tem como dizer que tu vai ter consciência, porque se tu tivesse, ninguém faria. Hoje, assim, eu me dou por satisfeito, eu acho que pessoas que passaram por uma experiência que eu passei, até a maioria não conseguiu tão rápido reverter, assim, eu consigo me manter, consigo cobrir as minhas despesas, os meus filhos, mas eu tenho um longo caminho a percorrer. O álcool, há bem pouco tempo, encabeçava as estatísticas da dependência química no Brasil. Mas, nos últimos anos, dentre outras drogas, o uso do crack aumentou tanto a ponto de se tornar uma epidemia nacional incapacitante. Com isso, a dependência química se firmou como uma questão de doença que merece e exige tratamento. Todo trabalhador que contribui com o INSS e tem problemas de dependência química tem direito ao auxílio-doença quando em tratamento. O avanço da dependência química entre a classe trabalhadora se confirma pelas estatísticas da Previdência Social. Em 2012, os pedidos de auxílio-doença a dependentes químicos aumentaram 10,9% com relação a 2011. Em sete anos, o total de benefícios passou de 900 mil em todo o Brasil. Casos como o de Cristiano são cada vez mais comuns. Só em janeiro, a Previdência Social concedeu 1.044 benefícios para viciados em álcool e 2.457 para usuários de cocaína, crack e outras drogas. A psiquiatra Fernanda trabalha com dependentes químicos diariamente. Segundo ela, há explicação lógica para o aumento dessas estatísticas. Sempre existiu esse problema de uso de álcool, de faltas ao trabalho, causando prejuízos nas empresas, mas era tolerado e ia se levando. Hoje em dia, não. Hoje em dia, essas pessoas são encaminhadas para os serviços de saúde, são tratadas como problemas, são encaminhadas para benefício, para licença-saúde. Nós vemos, assim, nas unidades da internação psiquiátrica, muitas daquelas pessoas, uma grande maioria até, já nem estão mais trabalhando. Elas acabam abandonando o trabalho, acabam abandonando a sua família e muitos já estão vivendo em situação de rua. Deixam de frequentar o trabalho, deixam de estar com a sua família para estar usando aquela droga constantemente.